Seção 4ª. Dos órgãos de assessoramento. Artigo 82. São órgãos permanentes de assessoramento dos CREFs, além de outros que venham a ser criados em seus respectivos regimentos. Inciso I. Comissão de Controle e Finanças. Inciso II. Comissão de Ética Profissional. Inciso III. Comissão de Orientação e Fiscalização. Inciso IV. Comissão de Legislação e Normas. Inciso V. Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional. Parágrafo único. Poderão ser criadas comissões temporárias ou grupos de trabalho, de acordo com a deliberação do plenário. Artigo 83. As comissões são órgãos de consultoria da Presidência, da Diretoria e do Plenário dos CREFs as quais compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos e processos que lhe forem enviados pelo Presidente do respectivo CREF, retornando-os devidamente avaliados para decisão superior. Parágrafo único. A Comissão de Ética Profissional possui capacidade decisória em primeira instância. Artigo 84. As comissões contarão em suas composições com, no mínimo, 0 ou 1 membro do CREF, podendo ser integradas por outros profissionais de educação física registrados e designados pelo plenário, sendo entre eles eleito o Presidente e o Secretário, para um mandato igual ao da Diretoria. § 1º. As comissões elegerão em sua primeira reunião o seu Presidente e seu Regimento disporá sobre sua competência, organização e funcionamento, após aprovação do plenário do respectivo CREF. § 2º. As comissões permanentes deverão ser presididas por Conselheiro, desde que estes não sejam membros da Diretoria. § 3º. Os membros da Diretoria não poderão integrar a Comissão de Controle e Finanças. § 4º. Os componentes dos órgãos de assessoramento são investidos em suas funções mediante assinatura de termos de posse. § 5º. As reuniões das comissões são convocadas por seu Presidente, observado o disposto no inciso 4 do artigo 80 deste Estatuto. Artigo 85. As comissões reúnem-se com qualquer números, mas só deliberam por maioria simples de seus membros. Artigo 86. A Comissão de Controle e Finanças compete especificamente. Inciso I. Examinar e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do CREF e de suas seccionais, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do plenário. Inciso II. Examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CREF e suas seccionais, verificando se correspondem às cotas creditadas e se foram efetivamente quitadas, relacionando, mensalmente, as seccionais em atraso, com indicação das providências a serem adotadas. Inciso III. Examinar a proposta orçamentária do CREF. Inciso IV. Apresentar ao plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos e matéria financeira, sugerindo as medidas a serem tomadas. Artigo 87. A Comissão de Controle e Finanças reunir-se-á, ordinariamente para analisar a prestação de contas apresentada pela diretoria e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu presidente, ou pelo presidente do respectivo CREF, ou por deliberação do plenário do CREF. www.justicex.com.br Legenda Adriana Zanotto